Fala moçada do canal Lúcio Concursos, estou chegando aqui com mais um vídeo para vocês dessa vez vou falar do concurso da Guarda Municipal de Ipatinga em Minas Gerais mas antes de começar o vídeo, pedir as pessoas que não são inscritas ainda no canal que se inscreva que ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like para fortalecer o nosso canal No estado de Minas Gerais, a Prefeitura de Ipatinga divulga a realização do concurso público que tem como objetivo a admissão de profissionais que tenha nível médio completo De acordo com o edital, serão preenchidas 100 vagas destinadas entre os cargos de Guarda Municipal Masculino 80 vagas e Guarda Municipal Feminino 20 vagas Dentre o quantitativo, há vagas para candidatos especificados no edital Para concorrer a uma oportunidade, os candidatos devem comprovar a escolaridade exigida para a função de ensino médio completo T, CNH na categoria B Idade mínima de 18 anos Dentre outros requisitos que constam no edital Aos profissionais admitidos Estes irão desempenhar funções na Secretaria Municipal de Segurança e Convivência Cidadã Em unidade administrativa da Prefeitura de Ipatinga Em carga horária de 40 horas semanais E contarão com salário no valor de R$ 1.916,47 ao mês Para participar, os interessados devem efetuar as inscrições a partir das 10 horas do dia 3 de outubro de 2022 Até as 21 horas do dia 9 de novembro de 2022 Exclusivamente via internet Vale ressaltar que o valor da taxa de inscrição será de R$ 95 O que deverá ser efetuado até o dia estipulado no boleto bancário No entanto, os candidatos que se enquadrarem nos requisitos Poderão solicitar a isenção de taxa A partir das 10 horas do dia 3 de outubro de 2022 Até as 16 horas do dia 5 de outubro de 2022 Então tem que ficar atento aí as pessoas que vão pedir a isenção da taxa Porque é logo no começo ali, as inscrições abrem no dia 3 Então é do dia 3 até o dia 5 de outubro São aí o que? Dois dias? É dois dias para se pedir a isenção Dia 3, dia 4, dia 3 dias Para você pedir, então Ficar atento para não perder o prazo É logo no começo aí Quando sair, quando abrir as inscrições Você tem que pedir logo a isenção da taxa É mais ou menos isso aí No que diz respeito à classificação dos candidatos escritos Serão compostas por 8 fases Sendo elas Prova objetiva de múltipla escolha de carácter Eliminatório e classificatório Prova dissertativa Prova de títulos Teste de esforço físico Avaliação psicológica Avaliação médica Investigação social E o curso de formação Dito isto O conteúdo programático da prova objetiva Será composto por Questões de língua portuguesa Raciocínio matemático Conhecimentos básicos de informática E legislação específica A prova objetiva E dissertativa Deste concurso público Serão aplicadas No município de Ipatinga E dependendo aí das circunstâncias E logísticas aí Pode ser também Estendidas aí para os Os municípios ali Da vizinhança, certo? Com previsão De ser realizada no dia 11 Então a previsão Da aplicação da prova É no dia 11 de dezembro De 2022 O prazo de validade aí Do concurso Será de dois anos E podendo ser prorrogado aí Por igual período Então pode ser prorrogado Por igual período Né? É... Vamos ver aqui Alguma coisa referente Ao município aí De Ipatinga Ipatinga é um município Brasileiro do Estado De Minas Gerais A sua população Ela é... Está estimada aí Em 2021 A sua... Não A sua população Está estimada aí Em 2020 Pelo IBGE É... O IBGE estima aí Que a população De Ipatinga em 2020 Era de 265... 265 mil E 409 habitantes 265 mil 409 habitantes É... Os municípios Vizinhos ali De Ipatinga É... Coronel Fabriciano Mesquita Santana Do Paraíso Caratinga E Timóteo O prefeito De Ipatinga É o senhor Gustavo Moraes Nunes Do PSL Então está aí Né? Mais Um concurso Com as inscrições Aberta Mais uma oportunidade Eu quero dizer aqui Para você que vai fazer Essa prova aí Da Guarda Municipal Que essa banca Aí a Iman Ela Tem realizado Já realizou Outros concursos aí Anteriores aí Né? No ano de 2012 Eu tenho uma prova É... De um concurso Que ela realizou No ano de 2012 É um concurso De nível médio Que a prova Que será aplicada Para a Guarda Municipal É uma prova De nível médio Não é uma prova É... Específico aí Da Guarda Municipal Mas é uma prova Que você pode tirar Uma base Das questões De língua portuguesa É... De matemática De... Outras matérias Então... Você que tem interesse Em... Em... Em saber Né? Qual a metodologia Que essa banca usa Aí na aplicação Das provas É só se inscrever Aí no nosso canal E chegar nos comentários E deixar seu comentário Familiarizar aí Mais com... Com essa banca Então tá aí É... Pedir novamente As pessoas Que ainda não é inscrito Que se inscrevam Né? Que ative o sininho Aí para receber as notificações E que deixa o like Aí para fortalecer o nosso canal Valeu? Tchau